Uma personalização a gosto do cliente, particularmente ficou algo extremamente harmonioso, as rodas nesse preto fosco, os alargadores originais, a grade, fizemos o aplique no capô, dando continuidade no teto com uma película do nosso parceiro e fabricante oracal, película alemã, com a garantia da nossa empresa completa de 5 anos, além de todo o procedimento de acompanhamento e pós-venda que você tem aqui dentro. DK136 Acessórios, prazer em atender.